Fala galera, estamos chegando aqui no Mineirão aqui, o trânsito hoje está meio agarrado, né, claro, vai lotar, eu falei que sei que eu buscava o pessoal, né, estamos aí hoje para assistir o cabuloso aí, beleza, hoje é um jogo de três pontos, né, o Cruzeiro precisa ganhar o jogo aí, não pode dar esse bacio não, o Bahia ganhou na rodada aí, então, é, tem que ser o jogo que o Cruzeiro tem que jogar como ele está jogando aí todos os dias, todos os jogos, muita raça, muita força de vontade e vamos que vamos. A nação chegando aqui no Mineirão, a turma está aí, ó, meu tio aí, minha prima, meu irmão, todo mundo junto aí para acompanhar o Cruzeirão cabuloso hoje, fechou, estamos juntos. Bateu, b bater, búdeu, não dar a ordem não, boteu, não dá para mim aí, não dá à outro não, boteu, 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 não dá para mim aí, boteu, boteu, não dá para mim aí, boteu, 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 boteu desde o Bicinho, Obrigado. 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 Aplausos 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 Esse Cruzeiro é muito demais! Esse Cruzeiro é muito grande! 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 O que é isso? 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 O que é isso?